o salve galera voltando aqui com o detonado de jai 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 driver do ps1 beleza galera espero que estejam gostando do detonado vamos juntos até o final desse incrível jogo aí muito maneiro um dia クッキesse n o Parece que nós trocamos de cidade, galera. Dá pra passar aqui, tá? Tá. Eu sabia que era pra fazer pra mim, era um acerto ali. Tchau, tchau. 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 Nossa, horrível chovendo. Nossa. Ai, caralho. Olha o táxi me fudendo, mano. Tchau. Tchau. Horrível, cara. Horrível. Horrível. Horrível, mano. Horrível essa fase chovendo, mano. O cara tá aqui embaixo. Oh. Aja. Aja. Ele airplanesiurindo. Tchau, tchau. Tchau. Pariu. Uma frente desgraçado. O cara bateu, fui pro lado errado. Olha lá, o cara se levando um maluco lá. Porra, finalmente mano. Passando essa bagaça. Nossa, deu trabalho, hein? Deu trabalho essa missão, cara. Missão de perseguição é sempre... Sempre estressante. Vamos ver o replay aqui, rapidão. O que que é o replay? Saídinha, primeiro toque aí, ó. Pum. Primeira chapada. Aventou nossa lanterna. Olha, o cara chapou só levando táxi, olha lá. Nossa senhora. Ele foi sinistro. Sinistro, hein? Aí vou dar mais um aviso nele, ó. Pum. De costa, encostei nele, ó. Encostei e fui levando, ó. Viu? Nossa que eu ganhei ele. É, mano. Muitas tentativas. Ele tá fechando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Sempre lê a descrição, beleza? E os cards, ok? Vamos, 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 vamos pro próxima missão.